Olá pessoal, nós estamos, é a primeira vez, vou ser sincera, que eu faço assim, eu estou a fazer um caril de frango, ou frango caril. Então, estou a usar, eu não sei bem o que é que eu quero dizer, sinceramente, um bocado panela. Levo leite de coco e caril. Começa, o que é que tu pões na panela primeiro? Então, é assim, normalmente vocês fazem um refogado, é bem alourar a cebola e o alho, no início, depois junto ao frango. Pois, tu vais ter que repetir isso em frente à câmera, que as pessoas são muito visuais. Primeiro, supostamente, eu não fiz porque estou com um bocado pressa, vocês começam por alourar a cebola e alho. Quando a cebola e o alho estiverem longe, vocês juntam o frango, põem um bocadinho de sal, temperam logo a sal e pimenta, que normalmente é o que eu faço, e põem um bocadinho de molho tomado. Juntam um bocadinho nada de água e deixam o frango começar a cozer um bocadinho nada. No fim do frango estar praticamente a ferver, juntam o leite de coco, uma lata de leite de coco e duas colheres de sopa de caril. Então, basicamente é isso. Podem pôr picante, normalmente abaixo de cariola, lhe lhe põe picante e eu ponho picante sempre. Puxou um bocadinho, depois vamos ver. Isto aqui vocês estão a ver. Também não temos aqui muita luz, não é? Chega bem, este melhora a imagem, esta câmera de filmar. Está vermelho, por causa do molho tomate, mas está assim um meio alaranjado, exatamente porque tem o cariola e tem o leite de coco. Eu já comi coco de várias maneiras, ou seja, o coco seco que nós compramos e partimos e abrimos coco, já usei leite de coco, já usei farinha de coco. E sou sincera, o leite de coco para mim mais que lançava assim grande coisa a coco, sinceramente. Mas pode ser que agora no fim de coisa fique com um saborzinho assim leve. Sim, era interessante porque basicamente é que ele estava separado, tu tinhas basicamente quase o sumo de coco, ou seja, parecia água de coco separada, depois tinhas tipo natas e depois tinhas gordura, o óleo de coco à volta. Na mesma lata. Na mesma lata, ou seja... E bocados também, não é? Não tinha bocados, acho que... Ah, é para a senha viste que tinhas bocados. Acho que não tenho bocados, mas tinha tipo... Então, eu vou tapar o outro para o que tenho que dizer. Mas a cozinha está boa, não é, tá? Ah, é. Já fizeste tudo sal, um calcnorro ou assim? Sal, calcnorro picante, pimenta... Eu vejo um stand-up. Eu vou agora... É assim, normalmente há uma coisa... Acho que a gente hoje em dia sabe, mas antes não sabia. Vocês não devem provar quando eu fazer frango, não devem provar frango, pelo menos até ele começar a cozer. É super perigoso provares frango cru. As coisas que eu aprendo contigo. Tem a ver com o risco de contrair sal de mel, então. Então porquê dizem que aquilo saiba chicken? Crua. Não sei, nunca provei o furo, nem sei sequer sal de chica, então. Não faço uma ideia. Então vá, mais? Queres mais alguma coisa ou põe-nos só pausa e depois mostramos no fim? É, a problema é só, mas mostramos feito. Ok. Já voltámos. Então. A gente tem que vir buscar o vô-túrdo. Tem que ir buscar o quê? O urso? Sim, o... Para quem não sabe, eu sou a rapa rosa de cá de cá. Então, mas prova lá, vê lá se... Já? Aqui. E então, já está feito. Eu não acrescentei mais nada, basicamente. Ok, estava a tentar tirar uma foto, mas não deu porque eu percebi nada disso. Eu vou tirar aqui um bocadinho. Prova. O leite de coco deixa assim meio doce, não é? Tá bom, não duvidas. Tá, tá bom, tá. E depois o carilo dá outro sabor assim mais forte. Então, tá bom. Pronto, já fico a saber como é que se faz. E já fico a saber qual é o resultado. Pronto, é este. Basiquemó. Adeus. Adeus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.